Uma quarta-feira positiva para os meninos da base Santista, o Sub-20 empatou com a Portuguesa lá no Canindé e o Sub-17 goleou, o Fortaleza está na semifinal do Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre estas duas partidas a partir de agora. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando os jogos que aconteceram ao mesmo tempo na tarde desta quarta-feira e que colocaram os meninos do Sub-17, como eu disse, na semifinal e os do Sub-20 perto, quem sabe, da decisão paulista. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944-13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Isatec Informática, na Senador Feijó 686, a sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13-3020-1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, antes de mais nada, perdão, dizer que no vídeo anterior a esse, tem os gols da vitória do Sub-17 sobre o Fortaleza, gols da Santos TV que a gente reproduz aqui no canal. E o jogo do Sub-17 foi até a partida que eu prestei menos atenção, apesar de que foi difícil prestar atenção nos dois jogos, porque eu trabalho no meio do expediente, né, ficaram lá as guias abertas, como eu disse, de vez em quando dava uma olhada lá. Porque o Sub-17 tinha encaminhado a classificação, apesar do Fortaleza ter dado uma apertada, né, ter feito algumas chegadas perigosas no ataque, mas, assim, estava bem tranquilo para o Santos classificar. E depois que saiu o primeiro gol, a coisa acabou ficando mais suave, né. O Santos fez 4x0, o David fez um hat-trick, o Rodrigo César, que é um outro atacante, que às vezes a gente não olha muito, né, jogador da Seleção Brasileira Sub-17, né, é um atacante também de seleção de base. Fez o golzinho dele, depois o David marcou 3, Aliás, o David é realmente um jogador, o Rodrigo César, por exemplo, fazendo uma comparação, ele é um menino que ainda precisa de mais tempo, né, acho que até na questão física, pra gente poder especular a presença dele na equipe principal. O David eu já acho que não. O David eu acho que, não sei qual é o planejamento do Santos pra ele, mas provavelmente copinha e depois disso, se der brecha, ele já sobe. Porque ele realmente é um absurdo. A qualidade que ele tem pra finalizar, ele é alto também, né, ele consegue fazer um bom jogo aéreo, e a velocidade dele é um negócio assombroso, né. Ele tem valências que o Marcos Leonardo, por exemplo, não tem, né. Essa questão da velocidade do arranque com a bola no pé, ele não tem outro jogador na base do Santos. Digo até mais, não há um centroavante, um atacante no Santos com essa característica, que reúna capacidade de finalização com arranque e velocidade. É um negócio absurdo, né. Esse menino, o Santos tem que cuidar muito bem dele, porque ele vai logo logo dar muita alegria pra equipe principal. Então, o Santos agora aguarda, né. É vencedor do confronto Grêmio e Vasco. Grêmio saiu na frente, definição, se eu não estiver equivocado, nesta sexta-feira. Então, deve ser Santos e Grêmio na semifinal. E, repito, esse time tem muita qualidade, apesar de ter sido derrotado pelo Palmeiras por 4x1 lá na semifinal do Paulista, o mesmo Palmeiras que o Santos venceu na fase de classificação do Campeonato Brasileiro. Então, é isso. Meninada, às vezes, tem essa instabilidade, mas tem muitos jogadores ali que vão servir a equipe principal. E o jogo que eu consegui ver com um pouco mais de atenção, porque eu deixei, inclusive, mutado, né, deixei com o áudio baixinho, se acontecesse alguma coisa, ela dava uma olhada, o jogo do Sub-20, o Sub-17 foi pela Santos TV, o Sub-20 eu vi no canal da Federação Paulista no YouTube. E eu estava um pouco preocupado com a portuguesa, porque ela eliminou o Palmeiras, né, mas o Santos foi dominante na partida. Quem tomou a iniciativa, quem teve mais posse de bola, claro que eu não tenho a estatística aqui do jogo, mas, no visual, o Santos foi o time que buscou mais o resultado. Está certo que a portuguesa teve uma bola na trave, né, no começo da partida, mas o Santos também colocou uma bola na trave no segundo tempo, com o Thiago Balieiro, que entrou no lugar do Zabala, que sentiu lá ali alguma coisa, né, muscular, enfim. Lembrando que o Dereck volta na partida de volta, né, na quinta-feira da semana que vem, três da tarde na Vila Belmiro, infelizmente um horário cretino, né, eu, por exemplo, gostaria que fosse à noite. Se fosse na quinta, oito e meia da noite, eu estaria no estádio, provavelmente. E muita gente talvez fosse também. É o horário feito para aposentados, estudantes e desempregados e coisa e tal. Lamentavelmente, né, não se valoriza um produto que é interessante, que é bacana, né. Mas é isso. Então, o Santos vai ter a volta do Dereck e vai ter a volta do Miguelito, cumpriu suspensão neste jogo. Como o Santos joga terça contra o Flamengo no Maracanã, eu acredito que o Miguel não vai ser titular lá, né, então ele deve ficar no banco e tal, jogar um pouquinho, estrear no Maracanã, e acho que vai estar zerado para ajudar a equipe contra a Portuguesa no jogo de volta. Por quê? A Portuguesa mostrou que é um time que, se dentro de casa não teve iniciativa para resolver o jogo, defensivamente se mostrou um time muito interessante. Lógico que teve chegadas do Santos, teve uma chegada do Ian, que o goleiro Ronaldo espalmou, né, que, aliás, bom goleiro da Portuguesa, esse Ronaldo. Teve a cabeçada do Thiago Balheiro na trave, ali na furquilha, praticamente, né, e teve uma outra boa chegada. Principalmente pelo lado esquerdo. Se o Fernandinho não teve lá a jornada das mais inspiradas, eu fiquei absolutamente surpreso, confesso, com o Kevison na ponta esquerda. Ele, sem ter a obrigação de marcar, porque ele veio como lateral para o Santos, né, quem viu o jogo, quando a bola é no pé dele lá na ponta esquerda, era difícil a marcação da Portuguesa segurar. E eu digo mais, acho que mesmo com a volta do Miguel, é Miguel do lado direito e o Kevison do lado esquerdo no ataque. Pode manter o Pedrinho lá na lateral esquerda, que foi muito bem. O Kevison, gostei demais da atuação dele. Então, acho que o técnico Buião, Antônio Carlos Buião, pode pensar, por que não, nesta alternativa. E acabou 0x0 o jogo. Se você for olhar fora de casa, é um resultado razoável, é bom, né, você joga em casa, na vila, podendo, precisando apenas de uma vitória simples para chegar na final. Acho que o Santos tem toda a condição, pelo que eu vi, contra a Portuguesa, de imposição tática, e com a volta do Miguel, do Miguelito, cereja do bolo no talento desse time, chegar à decisão, que muito provavelmente vai ser contra o Corinthians, que fez com o São Paulo no Sub-20, o que o Palmeiras fez com o Santos no Sub-17. Jogo de ida, Arena Barueri, mando do São Paulo, foi 4x1 para o Corinthians, então, meus caros, muito provável que em o Santos passando, a final seja contra o Corinthians. E aí espero datas e horários decentes, né, porque afinal de contas, numa decisão dessa, muita gente vai querer ir ao estádio. lá em Itaquera, Irão, e aqui na Vila, certamente poderemos ter um ótimo público para incentivar essa meninada para ganhar o Campeonato Paulista Sub-20. Acho que tem chance, o Santos só enfrentou o Corinthians na temporada, teve jogo em que ele foi prejudicado, inclusive, lá na Fazendinha, ia falar Itaquera, lá na Fazendinha, teve vitória aqui na Vila, então os times se conhecem, já se encontraram, então não tem nada assim de outro mundo, não que não dê para o Santos enfrentar o Corinthians na final e ganhar. Mas antes precisa classificar, né, primeiro o Corinthians tem que confirmar, difícil não confirmar, 4x1, né, o segundo jogo é mando do Corinthians, e o Santos precisa fazer o papel dele lá, com o Sub-20, ganhar o jogo, um azerinho, para pelo menos disputar o título. Então é isso, meus caros, acompanhamos, na medida do possível, o Sub-17, Sub-20, Sub-17 na sua segunda semifinal na temporada, repito, provavelmente contra o Grêmio, e o Sub-20, se for a final, provavelmente contra o Corinthians, semana que vem, definições. Sub-17 tenta reverter, no domingo contra o Palmeiras, mas antes, no sábado, tem o Sub-15 contra o São Paulo, no jogo de empate, por 0x0 no Morumbi, os meninos decidem, lá na Arena Barueri, que infelizmente, a federação acha que não dá para ser em Santos, porque vai ter o Clássico contra o Corinthians e tal, o Gramado, tem um papo aí que o Gramado da Vila tem que ser preservado também e tal, enfim, vai ser isso aí. Tá certo, meus caros, então acompanhamos, olhamos os jovens talentos, e vamos ficar seguindo de olho aqui, vamos seguir de olho no trabalho dessa meninada, nas categorias de base, tá certo? Sobre o time principal, acho que nenhuma novidade, né, estamos vendo aí se o Maicon volta, se não volta, se não voltar vai o Alex, né, contra o Corinthians junto com o Luiz Felipe, né, uma zaga desentrosada, mas vamos ver aí, a minha dúvida é o meio de campo, se o Ed Carlos vai ficar, se ele vai sair, se volta o Sanches e tal, porque o Corinthians será um adversário que virá de uma final da Copa do Brasil, e aí o Santos precisa aproveitar qualquer característica que o adversário apresente neste jogo. Então, se ganhar, além de ser um clássico, que sempre é uma vitória que tem um gosto especial, um sabor especial, pode manter o Santos na luta por uma vaga a Libertadores da América, já está certo, falei aqui também, em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também, em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, grande São Paulo, ABC, e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.